Olá pessoal, eu sou Marta Beatriz, sou professora de pintura e hoje o nosso vídeo é esse arranjo aqui, esse floral super romântico que é da minha apostila número 22. Então, se você quiser adquirir essa apostila para me acompanhar nessa série de vídeos, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Olha só, vamos então dar início ao nosso lindo vídeo de hoje. Nosso vídeo de hoje vai ser para fazer essa linda rosa, esta margarida e temos aqui uma folha. Lembrando que eu sombreei com rosa tutti-frutti, então o risco todo foi sombreado, como está aí no guia de cores de vocês. As rosas nós vamos usar o tom de púrpura, o tutti-frutti, o vinho e o branco. Então, vamos lá, quem quiser também pode usar o rosa, mas eu acho que eu não vou usar o rosa, só mesmo o tutti-frutti. No caso, quem não tiver o púrpura pode usar o rosa escuro. Aqui eu venho com o púrpura, vou dar início aqui, já venho com o tutti-frutti. Aqui eu venho com o púrpura, vou dar início aqui, já venho com o púrpura. Agora, com o branco. E vou com o branco em todas as pétalas da rosa. Vou deixando aqui, olha, esse espaço do cálice da rosa sem passar o branco. Esse espaço é necessário, né, que a gente tenha colocado mais sombra. Então, eu venho, vou tirar o excesso do branco do pincel, lavar o pincel. Vou vir com o tutti-frutti pra ele pegar bem aqui. E... 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 Agora, a gente vai passar branco nessa parte. Então, eu usei as mesmas cores, porém, aqui eu usei mais vinho, né, eu usei mais o púrpura pra escurecer mais, tá? Mas é a mesma coisa, você só vai usar mais o púrpura, né, em cada pétala vinho com um pouquinho do púrpura. Vou até escurecer um pouco essa daqui. O tutti-frutti... E o branco. E essa eu já vou deixar ela mais clarinha, mas mesmo assim eu vou colocar... Um pouco do púrpura. Um pouco do púrpura. E agora, vamos passar aqui para o corte, eu vou vir com o branco. Um pouco do púrpura. E agora, eu vou portar pelo púrpura. E agora... E agora, o caminho e o ridículo? Um pouco do púrpura. E agora, vamos passar aqui. O que acontece? E aí está a nossa rosa já prontinha. Eu vou usar na margarida o tom de Amora. Então, eu venho aqui com a Amora e o branco. Posso aqui, olha, esfumaçar um pouquinho com a broxinha ou com o pincel, vim com o branco, um pouquinho de Amora. Leva esse tomzinho pras pétalas, só nas pétalas. E aí 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 Só com o branco e o Amora, bem facinho de fazer, né? Depois que estiver mais seco, vocês podem concentrar mais um pouquinho do Amora nessa parte. Pode pegar o pincel filete também, dar umas pinceladinhas com a amora, só a amora diluído, tá? Dilui um pouquinho com aquarela silk ou uma aguinha mesmo, pra você fazer esses detalhinhos aqui. Bem fácil, acredite que você consegue, tá? O nosso pensamento, ele é muito importante. Se você mesmo falar, ah, eu não sei, eu não vou aprender, você não aprende, porque você mesmo está afirmando isso na sua vida. Então, faça e pensa positivamente. Faça e cada vez que você for realizar uma pintura, você fala, eu sou capaz, eu vou dar o meu melhor, vou trabalhar com muito amor, com carinho nesse trabalho. E é assim tudo que a gente for fazer. Mas o primeiro passo é você acreditar, né? Você acreditar, você pode ser que no início seja difícil, é mesmo, mas todo mundo passou por esse processo de aprendizado. Todo mundo que já sabe, já passou. E ainda está passando, porque a vida nossa é assim, é um aprender todos os dias algo novo, né? Então, é que você possa sempre ter esse pensamento, que você é capaz de aprender tudo o que você quiser. Basta você acreditar e treinar, tá? Tem que treinar, que só acreditar também não resolve. Aqui eu venho com o branco, desse lado eu coloquei o caque, como vocês viram. E agora, eu vou pegar aqui, eu usei também o tutti-frutti, mas aqui, deixa eu ver aqui, eu usei o musgo claro também, por isso que eu tô achando escuro. Então, em vez de colocar primeiro o caque, vamos lá. Então, vai colocar o branco, pode colocar o rosinha, né, do outro lado, e vamos trabalhar primeiro com o musgo claro, pra ficar mais suave. Pra folha não ficar tão escura, tá? Então, aqui, olha, eu venho com o musgo claro, faço o encontro do musgo claro com rosa. E agora, eu venho com o caque. Usei um pouquinho de sépia também, em algumas, esse finalzinho eu coloquei o sépia. Como eu já ensinei acabamento em outros riscos, em outros vídeos, vocês podem assistir, tá? E aqui, eu ensinei a rosa mais clarinha, né, ensinei a margarida e uma folha, pra vocês verem. Aqui, o acabamento é o sombreado, que eu expliquei pra vocês no início, que é com rosa tutti-frutti. Bem fácil também. Aqui, eu pego um pouquinho de sépia, vou misturar com o caque. E faço a nervura com o zero, porque esse aqui é o 402, zero, zero. Ele é muito bom, um pincel mais longo. E aí, está prontinho o nosso trabalho. Aqui, olha só, ficou uns pontinhos de sombra, né? Aqui, eu posso colocar como se tivesse uma pétala da rosa. Então, eu posso vir, colocar o púrpura aqui nessa parte, até um pouquinho também do vinho. Do lado de cá, eu posso colocar um pouquinho do sépia, posso misturar um pouquinho do sépia com vermelho, né, com púrpura. Molho o pincel. Sempre que ficar esses espaçosinhos, você se preenche, porque aqui concentrou a sombra, a sombra, né? Então, é bom a gente trabalhar com sombra e luz na pintura. Aqui, eu já vou colocar o caque. Aqui, já está pronto o acabamento, né? Eu já dei o acabamento, só mesmo aqui nesse pedacinho que faltou. Aqui, eu posso colocar o rosa. E aí, está prontinho o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, tá? Olha aí pra vocês verem que é acabamento mais lindo, combinei com paninho rosa. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço aí pra você e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que essa portilha está disponível pra vocês, tá bom? Basta me chamar aqui, meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Pra você que quer me acompanhar nessa série de vídeos. Um grande abraço! Um grande abraço! Vamos lá.